Você já foi no Espetos do Chefe? Você já deu uma passadinha no Espetos do Chefe? Restaurante, Espetos do Chefe Restaurante, Self Service, Marmita, Frango Assado, Alacarte durante o dia. Já imaginou aquele frango assado? R$ 14,00 só. Self Service, sem peso, sem peso. E à noite, Espetinho Alacarte Pizza. Incrível! Vá lá e confira. Você olha, fica ali na Avenida Dom Nino, 766, centro da cidade. Tá legal? Aqui no centro da cidade, Avenida Dom Nino, 766, o Espetos do Chefe. Espetos do Chefe Restaurantes, Self Service, Marmita, Frango Assado, Alacarte durante o dia. E à noite, Espetinho Alacarte e Pizza. Frango Assado, Alacarte, R$ 14,00, Self Service, sem peso, Espetos do Chefe, Atendimento Classe A. Da Dona Janaína e também do Freitas, Espetos do Chefe, chegou pra ficar em Russas.